E eu vou fazer algo surreal nesse servidor de Minecraft. Imagina que o Minecraft é bem lento e chato, né? Mas e se você pudesse acelerar o tempo de qualquer coisa? De uma fornalha, do crescimento de uma árvore, de uma plantação ou de literalmente qualquer coisa? E o melhor de tudo, e se eu tivesse sentindo as minhas mãos e pudesse vender para os meus amigos para ganhar dinheiro? Se está curioso, quer entender? Se inscreve no canal e vê o vídeo até o final, que está muito bom. Um inscrito comentou no vídeo falando que eu sou um peidão, que eu tenho medo de fazer as coisas de verdade e falou bem assim. Ah, Lajota, se você é bom de verdade mesmo e não tem medo de nada, grava um vídeo com a skin do Calvão de Cria, o aeroporto de mosquito. É o seguinte, 20 mil gostei. O próximo vídeo eu entro com a skin de aeroporto de mosquito. Vocês estão vendo todos os cabelos aqui, tudo isso aqui? Não vai ter nada. Tá na mão de vocês. Aliás, hoje aqui em Stonecraft, o meu objetivo é fazer um item que acelera o tempo. Bom, muitos de vocês já precisaram na vida fazer alguma coisa como tem que esquentar um pack de pedra ou qualquer outra coisa. E sempre que a gente tem que fazer essas coisas, é de última hora. E se é de última hora, ninguém quer esperar. Seria muito bom poder acelerar o tempo. E aqui no Stonecraft, já que é um Minecraft com mods. E quando eu digo mods, é mods mesmo. Tem 400 páginas de mods sem parar. Eu posso passar por itens infinitos. Tem um jeito de acelerar o tempo. E além de fazer ele, eu vou vender para todo mundo esse item raro. E para fazer isso, a gente vai ter que passar por alguns processos. Mas antes, explicar que essa aqui é a minha carteira. Todo mundo em Stonecraft tem uma cadeira. Uma cadeira, não, uma carteira. E do último dia para cá, eu estava com 592. Agora, digamos que eu tenho 692. Aquele bonitinho em cima de mim, o Forever, ele comprou um item meu por sem lão. Um item ruim. Eu acho que ele errou de alguém, mas aí já não é comigo, né? Mas o motivo de explicar essa carteira é basicamente o motivo de eu querer vender esse item que acelera o tempo. Ganhando o dinheirinho da galera. E como eu não tenho que fazer um, mais vários itens, a gente vai ter que fazer algumas coisas para a nossa vida ficar mais fácil. A parte boa é que o item usa diamante para fazer. E como no último vídeo, vocês podem assistir na playlist aqui embaixo, eu usei um método de x-ray. Então, eu já tenho muitos diamantes. Até uma armadura. Então, um dos itens que a gente vai precisar, eu já tenho. O problema é que como vai usar vários outros itens, vai ficar tudo muito confuso se eu tiver que olhar esse baú, esse baú e organizar tudo. Então, e se eu puder se unir todos os baús do mundo num só? Vamos começar por isso. Bom, enquanto esquenta as nossas pedras, vamos fazer umas amizades por aí. Gente, eu do nada decidi fazer um teste de honestidade. Eu falei assim, só para rir aqui, ó. Alguém vende bad rock? Eu, promoção 3 conto, tem bad rock? Juro, onde você está? Meu mod é roubado, estou do lado da casa do Apu. Vamos ver o que ele vai tentar oferecer para a gente. Opa! Opa! Bad rock? Bad rock, 3 conto. Tá, cadê? Quantos que você tem? Eu quero comprar um pack. Não, 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 não. Uma promoçãozinha, eu tenho uma bad rock, velho. Uma? Posso ver? Três conto. Tá, mas eu posso ver? Depende. Aquele frágil que tu me vendeu lá era golpe, né? Não, é água benta. Mas o Bruninho não estava espalhando doença nenhuma, né? Ó, se ele não está espalhando doença ainda, é por causa que ele é o vampiro russo. Ele estava com dente na boca dele? Ele estava com o zóio vermelho, mano. Então ele já era vampiro, mas ele tinha dente, que o delete é vampiro, mas é banguela. Ele é vampiro que só lambe, não morde. Mas não está fácil, né? O vampiro que... Mano, o negócio é o seguinte, pegar ou largar uma bad rock, três contos. Tá bom, pega, 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 cadê? Ué, três contos, caralho. Não, eu tenho três contos. Então, dinheiro na mão, dinheiro tem que ser adiantado, caralho. Não, mas eu quero que você mostre o item. Não, irmão, aqui é negócio de legais. Ou é três contos, você aceita a minha palavra, ou então você fica aí. Um conto agora, dois contos depois. Dois contos agora, um conto depois. Um conto agora, dois contos depois, e eu te conto o segredo. Segredo agora com um conto agora, e aí dois contos depois. Calma, não entendi. Não, não. Um conto, um conto da amizade, da confiança. Beleza. Toma isso, a bad rock. Qual é? Você está passando o golpe já? Valeu, valeu pela criatividade, vai. Foi bom, foi bom. Já que você me deu cem lão. Me conta de que você roubou aquele cem lão pelo menos então, só para saber. Cara, então deixa eu te explicar, porque na realidade você participou de uma parada chamada lavagem de dinheiro. Você sabe como é que funciona? Sei. Tipo assim, você tem um dinheiro, só que ele é ilegal. Então se você ficar com esse dinheiro na sua mão, vão descobrir que ele é ilegal e você vai ser obrigado a perder esse dinheiro. Então você precisa lavar ele. Então o que eu fiz? Eu roubei sem conto de um participante. Aí eu primeiro lavei ele comprando aquela água contigo. Depois eu vendi a água. Diz que é do Bruninho, diz que é do Bruninho que se roubou. Tanto. Ah, não. Ô, ô, ele é vingativo. Então, mas agora o dinheiro está contigo. Então, né, você que está com o dinheiro dele, velho. Que dinheiro? Acabei de dar uma nota de um com zero, zero aí no final. Não, não. Então deixa, inclusive deixa eu te falar. É lá no spawn tem um baúzinho dele, mano. Se você quiser devolver para ele, cara. Porque ele vai começar. Nem tenho carteira, acabei de gastar todo o meu dinheiro com você. Ele vai, ele vai começar a série dele, entendeu? Ele precisa ter os cinco anos sem ser o pior que nem tem como, mano. Por causa que me roubaram. Veio um vampiro sem dente e me roubou. Bom, eu ia falar que as pedras estão prontas. Depois de negociação com o Forever para poder fazer o sistema de baú. Mas tudo morreu. Trinta pila, não rouba o teu, assim, falei para ele. Mano, legal que a gente acabaram de falar comigo porque ele comprou aquela minha cama por trinta fila. Olha aí, ó. De qualquer forma, as pedras estão prontas. Agora a gente faz algumas lajes e o sistema de baú na realidade é mais fácil do que parece ser feito. A gente, basicamente, mistura algumas lajes com dois ferros para fazer um cabinho. Pega um livro e coloca esse cabinho que a gente fez. Com isso, a gente vai ter o manual para fazer um sistema de baús automático. Só que ninguém liga para isso. Então... Prontinho, sistema de baús feito. Agora o que eu faço é isso. Quebra aqui, quebra aqui, clica bem aqui, ó. Pega os dois baús de volta e coloca aqui. E pronto. Agora temos todos os itens num único local. Essa crafting table embutida com um baú gigantesco. De qualquer forma, existe várias maneiras de você acelerar o tempo no Minecraft. E a primeira é só com itens melhores. Como por exemplo, essa forneira aqui é considerada uma maneira de acelerar o tempo no Minecraft. Por exemplo, coloquei três minérios aqui e três minérios aqui. Enquanto aqui já fez uma e tendo para a segunda, essa aqui está na primeira, ó. Já fez duas e essa acabou de fazer a primeira. E isto é um exemplo de como acelerar o tempo no Minecraft. Porém, graças a um mod que é exclusivo meu, eu tenho uma maneira de acelerar mais ainda. Que é com a fornalha de infério. Com ela, o carvão dura o dobro do tempo e tudo que eu cozinhava ia ser 120% mais rápido. E ela não é tão difícil de fazer. Eu preciso de um bloco de infério que eu tenho, uma essência de infério, fornalha e duas barras de infério. Que para fazer a barra, eu preciso de pepita de infério. Ou misturar duas essências de infério com prosperity ingot. Ué, que na real é um minério que eu ainda não tenho. Vamos ver se ele tem por aqui. Eu achei algo. Não era meu objetivo, mas eu achei. Esses zumbis são meio grandes, né? Sorte que dá para acessar o baú daqui. Pera que a maioria das coisas é tralha, né? Aqui, esse minério aqui. Se a gente misturar ferro com esse minério aqui, a gente vai ter barra de prosperity. Fazendo duas vezes esse craft. Junto aqui tudo e temos a fornalha. Essa fornalha em questão, ela já é um pouquinho mais rápida, como vocês podem ver. Olha só como a barrinha está acelerando. E o legal dessa fornalha é que ela tem um nível 2, 3, 4, 5, que é nível supremo. Que esquenta os itens 4.000% mais rápido. Mas eu não tenho como fazer isso ainda. E também, eu não quero só uma fornalha acelerada. Eu quero poder acelerar tudo. Até esse item, uma plantação, uma árvore e qualquer máquina de qualquer mod. Na realidade, é uma coisa que vai me permitir acelerar até essa escada, se eu quiser. É, eu sei que se acelerar a escada não vai acontecer nada, mas é possível. Por exemplo, o The Light tem esse catamento que gera energia. Eu ia poder acelerar ele em sei lá quantas vezes pra ficar gerando mais energia e mais rápido. A questão é, pra fazer isso, eu preciso colocar o tempo numa garrafa. E é óbvio que depois que isso der certo, eu vou vender esse item, né? Pra fazer o tempo numa garrafa, eu tenho quase nada do que precisa. Eu tenho dois diamantes e a garrafa. Vai faltar pra mim, ouro, um relógio e lápis lazuli. Basicamente, eu vou ter que minerar, então, lápis lazuli e muito ouro. Vamos pra nossa mina abandonada. Tá bom, o nosso primeiro passo é achar ouro. Eu lembro que tinha ouro por aqui. Ó, lápis lazuli. Agora é só achar ouro e... Não, isso não é ouro. Isso aqui é outra coisa, só é amarelo também. Isso aqui também não. Isso aqui é ouro. Só não o suficiente. Tá, estamos chegando lá. Temos oito ouro já. Agora a gente usa nossas fornalhinhas. Na real, qual dessas daqui é mais rápida pra esquentar minério? Quatro aqui e quatro aqui. Vamos ver. É porque essa fornalha aqui é mais rápida pra minério. E essa aqui é mais rápida pra tudo, então eu fiquei curioso. Ah, essa aqui ainda é um pouco mais rápida pra minério, mas pra outras coisas essa daqui é melhor. Porque essa aqui nem faz outras coisas, na real. Primeiro passo é fazer um relógio, pegar mais três ouros, juntar tudo e temos um tempo na garrafa. Ou time na bottle. Eu vou mostrar na prática como ele funciona. A cada um segundo que passa, ele acumula um segundo. Como vocês podem ver ali, o tempo tá subindo. Eu já tenho praticamente dez segundos acumulados. Eu vou pegar um pack de pedra. Oito carvões, que é a quantia exata pra esquentar um pack de pedra. E agora a gente espera acumular um tempinho. E o legal desse item é que como a gente vai ter ele 24 horas no dia no nosso inventário, sempre vai estar acumulando tempo. Não só quando a gente precisa. Assim, sem querer fazer inveja, mas eu vou comer uma pizza agora enquanto isso, tá bom? Prontinho. Passou 26 minutos e 56 segundos. Até invadiram minha casa e me atacaram aqui, eu juro pra vocês. Mas eu derrotei, era um vampiro. E no caso, o Bruninho colocando vampiro pra tentar me atacar e ganhar dinheiro. Mas enfim, um pack de pedregulho com oito carvões. Normalmente você sabe que vai demorar esse tempo, né? Mas com o tempo na garrafa, que eu tenho 27 minutos, eu acelero em duas vezes. Já indo duas vezes mais rápido. Ou quatro vezes. Ou a gente perde os escrúpulos e... 64 vezes. E essa é a fornalha agora. E se tiver mais tempo, se eu não me engano, dá pra ir até mais do que isso. A questão é, vocês já viram como esse item é bom, né? Eu posso acelerar qualquer coisa. Vamos fazer um pouquinho de dinheiro. Vamos fazer mais desse, vamos vender. Salve, Florevin! Salve, meu parceiro! E aí, mano, como tá as coisas aí? Como que tá a casita nova? Tá bem, mano, tá bem. Você gostou da minha casinha, velho? Eu gostei, né? Eu tô vendo essas fornalhas meio paia, meio lerda. Então, né? Então, né? Inclusive, olha o desespero do menino, ô, 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 lajota. Você precisa ver a situação que eu tô fazendo. Eu estou construindo uma fornalha mequetrefe automática pra poder sofrer um pouquinho menos. Mas com essa fornalha lerda, com esse funil lerdo? Se eu fui, seu funil é uma porcaria. Você tá querendo me vender coisa, velho? Eu tô tentando te vender a felicidade. Ah, fala. Fora, 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 coloca alguma coisinha pra esquentar ali. Vou, vou, vou botar. Acabei, aliás, eu acabei, dito de passagem, acabei de chegar da minha mineraçãozinha, tá? Uh, nossa, vai ser um momento ótimo pra tu ver a eficiência do negócio. Cheio de coisa pra derreter, ó. Automático. Ó, colocou bastante coisa ali, tá descendo devagarinho, né? Vai demorar um pouquinho, mas uma hora chega, né? Pega tudo e põe na fornalha logo. Beleza. Ah, parevinho. Ô, bloco, time na bora. Já entendeu, eu quero chegar, né? Ah, não, vou me roubar dinheiro. Dezão. O valor amigável pra tudo. Pegar ou largar? Léjota, a gente não é parceiro de crime, Léjota. Pro Bruninho vai ser cinquenta. Ah, então, beleza. Mas, ó, se tu não vender por cinquenta pro Bruninho, vou ficar sabendo, vou ficar chateado contigo. Mano, eu vou tentar meter a faca dele. Cinquenta ele nunca vai aceitar, mas Mike não é só pego. Pelo menos o dobro de dez, tu tem que cobrar. Se eu souber que o Bruninho tá pagando o dobro, eu já tô satisfeito. Vou tentar, vou tentar, vou tentar. Ele saiu, ele tá vendo a live. Não, não, não. Tá suave. Se você vender pros outros, ó, pelo dobro, pra mim tá bom. Pode ficar tranquilo. Vou meter a faca em todo mundo. Vai, manda dez lão aí. Vai, sei que você gostou do produto aqui já, né? Cara, mano, olha, cara, mano. O cara acabou de me dar vinte. Não, se tu não quiser, se tu não quiser, a gente não vende. Tá tudo bem. Dá logo. Ah, tá. Foi o que eu pensei. Tchau, tá? Fica bem. Valeu, valeu, valeu. Poxa, o cara na minha casa aí. Ó, Adelete, bom? Ô, tava te procurando, vai. Que que você quer pra falar, amigo? Mano, o Foca, será que tá lá ainda catando madeira? Eita, prelo, o Foca foi preso, né? É verdade, né? Acho que tá lá, né? É que assim, é que o tempo passa tão rápido que eu nem percebo. Como assim? Peraí, vamos na sua casa. Então, Adelete, tá ligado esse seu moinho de vento aqui? O que você quer fazer com ele? Ele não tá vendo, não, viu, LG? Não, não quero dizer, não. Você tem alguma coisa que você carrega com ele? Cara, deixa eu ver aqui, ó. Pior que eu não tenho, eu tenho esses blocos de energia aqui, mas já tá tudo full energia. Tá tudo cheio, se você consegue resetar a energia dele, ah, mas ele cabe um pouquinho, né? Então vamos fazer o seguinte, Adelete, vamos pegar aqui, ó, os seus, um pack de silver, prata, né? Pega suas olhinhas aí, e olha a sua fornalha. Peraí, aqui. Aqui, ó, essa fornalha aqui sua, tá meio lerdinha, né? E se você pudesse simplesmente acelerar ela? Caraca, você fez esse item roubado? Adelete, é o seguinte, eu estou vendendo pra você uma máquina do tempo, o time na moral, o que vai facilitar você nas suas máquinas, fornalhas, tudo que tu precisar que der pra acelerar, tu pode acelerar com isso. Quer comprar? Mano, eu conheço esse item já, você tá ligado que esse negócio é roubado, e você sabe o que eu vou querer comprar, né, LG? Só fala que tá baratinho, pelo menos, vai. Adelete, como você é amigo de 250, eu vou abaixar pra 10zão. Pera, você tá vendendo por 250? Agora vai ser 10zão. 10 real. 10 real, toma aí. Cara, eu acabei de ganhar 5zão ali na minha máquina de duplicar minério, agora eu tô tendo que passar pra você de novo, velho. Ah, é bom saber que eu vou passar lá, duplicar os meus, tá? Obrigado. Pois é, então, ali ó, tem uma barraquinha bem simplinha, lá você tem uma fornalha lá e dá pra você também usar o time na hora, aí você duplica os seus minérios. Tô, tô vendo, mano, eu vou tentar vender o time na hora pra minha pessoa, mas depois eu passo lá, então, obrigado, viu? Valeu, LG, obrigado pelo time na hora. É nóis. Vamos lá, gente, último cliente do dia. Bruninho! Senão vai me morder. Oi. Sai daqui, vampiro. Sai daqui, não, fala de longe, fala de longe. Calma, 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 me escuta, me escuta, me escuta. Ah, eu descobri que eu não transformo as pessoas. O teu olho não tá mais vermelho, agora tá rosa? Ah, é estilo. E aí, o que você conta? O que você quer? Ai, meu Deus, eu já até imagino. Não, calma, guarda a carteira. Deixa eu te convencer a comprar o item primeiro, Bruninho. Seguinte, você tá mexendo com as coisas de vampiro, você tem várias fornalhas aqui, dá a entender, então, que você não gosta de esperar muito. É, eu até faria uma fornalha upgradeada, mas sabe quem que tem as fornalhas upgradeada? Nossa, do meu mod, né? Que mundo louco, né? Mas, Bruninho, e se você não precisasse de uma fornalha upgradeada? Depende. Ó, isso daqui pelo que eu tô vendo aqui é um sistema de fazer borracha, né? Não, não, eu tô ligado, velho, as minhas marcas de borracha. Só que elas demoram um pouco, né? Ou não? Sabe esse bloco aqui? Sei. Ele não quebra nunca, não? Vamos ver que ele já tá aqui há algumas horas. Ah. Ó, Bruninho, seguinte, tô vendo aqui que tem 17 borrachinhas, né? E se... Eu pudesse acelerar o tempo pra você? Não, caramba, velho, ele tá vindo muito mais rápido. Ó, aqui, ó, subindo, 01010101010. Não, mas não, olha aqui dentro desse aqui, ó. Ah, eu tô vendo subindo ali, né? Ah. Quebrou o bloco, finalmente. Ó, eu acho que tá mais rápido do que você esperava, então, né? Esse não é aquele que a gente usava no Stonks? É esse mesmo que eu quero te oferecer. O item de você ter o tempo armazenado dentro de uma garrafa. Você puder acelerar o tempo, controlar o tempo, e não ter que esperar nada. E se tudo der certo, ele já vai vir com meia hora pra você. Deus do céu, mas, mas, ai, quanto? A pergunta não é isso, a pergunta é quanto? Cinquentão Tá louco, mano, então a LG foi mal, tchau Tá bom, vai, tá bom, vai, quarenta, quarenta é de cria Quarenta, mano, meu Deus do céu Só hoje já me levaram cinquenta contos, tá ligado? Tá, me fala a sua oferta, então Vinte e dois Trinta, meio tempo pros dois Esse daí não é meio tempo pros dois, pô Mas já vai vir com trinta minutos, eu espero, né? Vinte e cinco, vinte e cinco, vinte e cinco Por vinte e seis Qual é, ué? Você vai chorar por cair de um cúmulo Eu quero que seria tudo em nota de um, os vinte e seis, tá bom? Qual é, velho? As notas de um é da hora, pô E tá liberado a fazer a fornalinha básica verde, daí, né? Uma A verdinha? Uma verde, uma verde nada mais difícil Mas uma só, hein? Tá, vinte e seis, em nota de um Pronto, tá aí, ó Deus do céu Ah, agora sim, mano Muito obrigado Carinha da skin do Fiusa, mano Vê se o tempo ficou aí Ficou o tempo? Uh, ficou o tempo, velho Sério? Ô, louco, mano Então faça um bom proveito, tá? Obrigado pela clientela, gentileza Ô, LG, só eu vou falar uma coisa, velho Não vem aqui durante um bom tempo, mano Por quê? Porque eu já comprei duas coisas de você Chega, cara Tá bom, tá bom, tá bom Você vem aqui quando quiser comprar algo agora Tá, tá bom Tchau Tchau Bom, querendo ou não, deu certo Mas eles não sabem a coisa mais solbada que dá pra fazer com esse item Sério, é muito quebrada Clica aqui pra ver todos os vídeos de Stokes E clica aqui pra ver esse item roubado que eu vou fazer Sério, vai quebrar o servidor Sério, vai quebrar o servidor